Bom dia meus amigos, bom dia minhas queridas amigas que acompanham o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Boletim Informativo INSS no canal dos aposentados. Quero agradecer já a sua presença novamente aqui em mais um vídeo, né? E sim pessoal, acaba de sair a melhor notícia do ano de 2022 para os aposentados que estão na espera do 14º salário. Uma novidade incrível, a gente acaba de receber diretamente de Brasília informações referente aos pagamentos do abono mais esperado do ano. Melhor notícia do ano para os aposentados que querem o 14º salário. Olha só, essa é a nossa informação de hoje, maravilhosa, realmente a live de hoje está recheada de notícias boas. A gente vai acompanhar o 14º salário, notícias sobre os pagamentos, as últimas informações para vocês aposentados. Tem muita novidade e além disso, minha gente, eu vou passar para vocês também em primeira mão aqui um alerta, tá? Do INSS, um comunicado oficial referente a golpes que estão acontecendo. O novo golpe está sendo usado contra beneficiários do INSS e milhares já perderam seus benefícios nessa última semana. Então, não sai daí, o nosso editor vai soltar a vinheta de abertura e logo na sequência eu volto aqui para dar início para vocês a esse boletim informativo INSS que está recheado de informação. Temos informação boa referente ao 14º salário e temos informação importante referente a novos golpes que estão sendo usados. Não sai daí e solta a vinheta, editor! Certo, meus amigos, minhas amigas, já estamos de volta. Quero agradecer aqui a presença de cada um de vocês em mais uma live, em mais um boletim INSS. Já estou vendo aí que o pessoal está acessando, está comentando. Olha só, quero mandar um abraço aqui para a Maria Sônia, para a Patrícia Bittencourt, Isolina da Costa, Beatriz Alves. Abraço para a Kilda Godoy, também está sempre presente nas nossas lives. Patrícia, Maria Rosa Lima Brizola. Um abraço aí para todo o pessoal que está comentando, que está participando, que já chegou aqui na nossa live. O Loure, a Aldalice também. Enfim, um abraço aí para todo o pessoal que está acompanhando, que já está comentando aqui também, tá certo? Olha só, pessoal, um abraço aí para todos vocês. E bem rápido aqui, antes da gente iniciar com as informações, eu tenho um recado muito, mas muito importante mesmo. E é para você que está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira e quer as melhores condições, as melhores taxas e o melhor atendimento para empréstimos consignados de confiança. Acesse o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado, porque fazendo isso você vai ter acesso ao melhor consignado do Brasil em relação a taxas de juros e atendimento. Acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo e tenha acesso, então, ao melhor empréstimo consignado do Brasil, com mais de 19 anos no mercado, com credibilidade e confiança. Faça a sua simulação, é totalmente de graça e você vai conferir essa oferta aí que a gente aqui do canal conseguiu especialmente para vocês, tá certo? Vamos lá então, gente. Vamos começar com a primeira notícia e nós vamos direto ao assunto logo de cara, né? Vamos falar aqui de 14º salário. E olha só, uma ótima notícia para os beneficiários do INSS. Ocorreu uma nova movimentação no projeto do 14º salário. Ocorreu na última quarta-feira do dia 27 de abril um novo trâmite como o projeto de lei que acabou renovando a fé dos segurados em serem contemplados pelo 14º, né? Mas isso vocês já estão cientes, né? Que o deputado federal Ricardo Silva acabou sendo então designado como o novo relator desse projeto, né? O 14º salário, o pessoal contempla então os aposentados, os pensionistas e os segurados que recebem auxílio-acidente, auxílio-doença e auxílio-reclusão com o pagamento do abono anual. Tá certo? No momento, o 14º salário, vamos falar aqui de trâmite atual. Ele está na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania na Câmara dos Deputados. Anteriormente à CCJ, né? Como é bem conhecida essa comissão, o projeto teve aprovação concedida já de outras duas comissões que também eram encarregadas de avaliar o 14º. Sendo então a Comissão de Seguridade Social e Família e também a Comissão de Finanças e Tributação. A CCJ, que é onde o 14º está agora, é a última comissão da casa, no qual é o encarregado aí de analisar o projeto que contempla o 14º salário. Mas isso tudo vocês já sabem, né, pessoal? Quem acompanha o canal já está por dentro do assunto. E vamos lá então. Qual é a novidade dessa vez? O que aconteceu? Qual foram as mudanças? Acompanha aqui comigo. Segundo o deputado federal Ricardo Silva, é uma enorme alegria e, além disso, enorme desafio ter sido designado como relator ao projeto. De acordo com o próprio deputado, o abono deve beneficiar mais de 35 milhões de aposentados e pensionistas. Depois de muita pressão, vários debates, o deputado afirma então que finalmente conseguiram movimentar o 14º salário dentro da CCJ. E qual foi essa movimentação, minha gente? O que aconteceu agora com o projeto? Conforme o próprio deputado falou, a CCJ seria a comissão mais importante da Câmara dos Deputados. E logo no primeiro dia em que retornou às atividades, então, das comissões da Câmara, teve o deputado Ricardo Silva designado como relator do projeto do 14º. E também nós tivemos a designação do presidente da comissão, que é o Arthur Lira. E como foi citado, dentre as movimentações, essas designações, relator, presidente, a gente recebeu então um relator para o projeto e recebemos também a informação de que o 14º salário, agora com tudo pronto na comissão, já que nós temos até o próprio presidente, pode receber a votação. O 14º salário está pronto para entrar na pauta ainda nesse mês, pessoal. Olha que notícia importante, né? Então acompanha o canal, fica ligado nas notícias porque muita coisa vai rolar, muita coisa vai acontecer agora nos próximos dias referente ao 14º salário, já que já temos tudo pronto aí na comissão, tá ok? Vamos passar para a próxima informação de hoje, não menos importante, tá? Porque agora a gente vai falar de golpe, golpe muito importante essa informação. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Nós vamos ver aqui o que fazer para não cair nos golpes e que novo golpe é esse que vem roubando milhares de beneficiários, minha gente. Olha só, atenção ao novo golpe aposentados, pois os criminosos estão causando prejuízo no bolso de muitas pessoas. Os bandidos estão prometendo acesso ao saque dos valores esquecidos para aposentados e pensionistas, que muitas vezes não conseguem enxergar os perigos da internet. Dessa forma, muitos acabam perdendo dinheiro que foi o que aconteceu nessa semana, pessoal. Quem é do INSS precisa ficar de olho nas propostas de dinheiro que aparecem nas redes sociais, porque nem todas são o que realmente aparentam ser. Assim, muitas pessoas mal intencionadas estão aplicando golpes em aposentados e eles contratam empréstimos consignados indevidos sem você saber. Não caia no novo golpe dos aposentados. A grande maioria das pessoas, e eu quero que vocês prestem atenção que já já vou passar aqui a informação, vou falar que golpe que é esse, tá? A grande maioria das pessoas já conhece o saque dos valores esquecidos que o Banco Central ainda está liberando para milhões de cidadãos. Sendo assim, segundo as informações, são mais de 4 bilhões de reais que o banco vai liberar para as pessoas que têm valores residuais a receber e, sabendo disso, os criminosos estão se aproveitando e estão agindo com tudo, né? Agora olha só, portanto, o golpe consiste em oferecer o saque dos valores esquecidos para muitos aposentados que estão precisando de dinheiro. Para isso, eles abordam os aposentados já tendo alguns dados em mãos que podem entrar em jogo para seduzir a vítima. Muitas pessoas estão caindo no golpe por causa das ofertas de valores esquecidos, mas na verdade, não é isso que acontece. Então, fica aqui o alerta, tá? O INSS informa a todos os beneficiários para terem muita atenção, muita cautela e, se preferirem, né, sempre que alguma proposta desse tipo chegar, é melhor ou você ligar na central de teleatendimento do INSS no fone 135 ou ir até uma agência bancária ver se realmente tem algum valor para você receber, tá bom, meus amigos? Muito cuidado, então. Compartilhe essa informação no seu WhatsApp, no seu Facebook, porque é muito importante. Todo mundo aí precisa ficar sabendo disso que está acontecendo com o INSS. Eu agradeço a todos vocês pela companhia, por terem assistido até o final. Novamente, reforço para que já compartilhem essas informações no seu WhatsApp, no seu Facebook. Espalha isso para que mais aposentados se juntem a nós e assim a gente tenha mais forças para continuar lutando em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês na nossa live. Não perde tempo, já se inscreve agora mesmo no nosso canal. Venha fazer parte, assim como mais de 250 mil aposentados já fazem, já são inscritos e, claro, fica ligado aqui, porque logo mais nós estaremos de volta no ar com mais informações. Muito obrigado, um forte abraço para todos vocês e nos vemos, então, na próxima live. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.